Fala pessoal, bem-vindo ao meu canal, amigo Vida na Roça. Fala, no vídeo de hoje aqui eu vou estar mostrando para vocês aqui, a galinha estava chocando, 10 ovos eu tinha colocado, aí nasceram os 10, olha que belezinha, olha que coisa linda. Ó, raçãozinho aqui, aguinha limpinha, liseirinho limpo, olha que beleza. Vocês vão vendo o vídeo aí, que belezinha, olha, olha que coisa linda. Aqui são 4 pintinhos pretinhos da raça caipira, carejó. Ó, tem 3 garnizeazinho, tenho 3 da raça Brahma, totalizando 10. Olha que belezinha. Estão todos pertinhos já. Estão com 7 dias de nascimento. Estão todos pertinhos. Lembrando, se você está gostando do nosso conteúdo, inscreva-se no nosso canal, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos. E sempre vamos mostrar para vocês conteúdos sobre roça, natureza. E também agora estou colocando conteúdo sobre pintura. Depois trabalho como pintor também. Agora colocando dois conteúdos para vocês. Vamos chegar mais pertinho aqui para ir lá, que coisa linda, olha. Olha. É até bonito de ver, né, pessoal? A mãezinha deles protege eles muito, né? E onde ela vai, eles vão atrás, né? Para se proteger da mãe. Ele se sente seguro perto da mãe. Olha o viveirinho deles aqui, bem feitinho, olha. E nós tem que ter amor com os animais, né? Já que nós quer criar. Então tem que ter amor com os animaizinhos. Cuidar bem. Colocar uma água sempre limpinha. Nossa água aqui, já acrescentei uma vitamina também para eles, na água. Para crescerem saudáveis. Aqui é a ração. Tiveram alguma pergunta a fazer também, pessoal? Deixa aí nos comentários. Algumas vezes curiosidade, alguma coisa. Se tiver no meu alcance, eu respondo também. As coisas que eu posso é uma coisa simples, pessoal. Mas é feita com muito amor e carinho. Então eu gosto de compartilhar com vocês. Olha, está tudo juntinho, olha. Olha que maravilha, olha. Olha. Coisa linda. Então, pessoal. Se vocês estão gostando do vídeo aí, deixe seu comentário. Inscreva no nosso canal. Ative o sininho. Quanto mais like vocês derem e curtir, o YouTube também manda para mais gente. Assistindo. Ainda vai finalizando esse vídeo, pessoal. Bem curtinho. Mas queria mostrar para vocês aqui. Os pintinhos meus aqui. O nascimento deles. Estou com uma semana de vida já. Beleza? Um forte abraço do seu amigo Vida na Roça. Um forte abraço do seu amigo Vida na Roça. Um forte abraço do seu amigo Vida na Roça. Obrigado.